E aí, pessoal, tudo bem? Se você clicou no vídeo é porque você quer aprender como mexer nesse site Global Empregos. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou te ensinar como se cadastrar, como procurar oportunidades de emprego, tudo nesse site, porque ele é totalmente gratuito. E essa é a ideia da Atualizo, te ajudar a conseguir um emprego em 2022 o mais rápido possível. Então vamos lá? Roda a vinheta Atualizo! Vamos lá, então, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Me chamo Vinícius Cardoso, da Atualizo. E eu vou aqui hoje te mostrar um pouco desse site, globalempregos.com.br. E o que é esse site? Esse site é um site gratuito que ele te mostra como fazer para procurar vagas de emprego. E eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer para procurar as vagas de emprego, cadastrar o seu currículo, enfim, tudo o que você precisa saber desse site. Vamos lá, então? Globalempregos.com.br. Esse aqui é o site deles. Vamos dar uma olhadinha primeiro como a gente acha as vagas de emprego. Olha por que eu gosto desse site. Cadastre-se gratuitamente. Isso que é bom, né? Ó, oportunidades de diversos estados. Ó, Cacau Show está fazendo ofertas de emprego. Vamos dar uma olhadinha. Vagas de emprego. Vamos procurar. Digite um cargo, cidade ou código. Hum, deixa eu pensar. Vamos procurar por cidade. São Paulo. Vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer para nós. Por que eu estou botando direto São Paulo? Porque eu quero procurar depois, tá? Dentro dos filtros, ó, isso aqui, ó. Vagas por região São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Sorocaba. Vamos ver se tem mais alguma coisa de filtro. Não. Não temos outro filtro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Técnico de produção, termina hoje, ó. Legal que ele já te diz a data que expira. Ó, expira em um dia, expira em um dia. Isso é muito interessante. Por que que é muito interessante? Porque tem sites que eles não te mostram nem se já acabou o processo seletivo. Então, aí tu faz todo o detalhamento, te cadastra, cria uma expectativa e a vaga nem existe mais. Já estão até já em fase final de recrutação. Então, é bom que esse site já te mostre que pelo menos você tenha uma perspectiva de quando você vai conseguir se efetivar, né? Ó, expira em três dias, seis dias. Então, quer dizer, quanto mais pra baixo for, melhor é. Expira em um mês, seis dias. Então, a recém entrou essa vaga aqui. Vamos ver se não tem um filtro lá em cima que a gente possa colocar por ordem de recentes, né? É, não tem. Site bem, 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 bem básico. Se não tem, vamos ver. Se a gente consegue botar cargo aqui, auxiliar. Vamos ver o que aparece. Olha, ele já vai me dizendo todas as vagas, ó. Mas ele tá em São Paulo. Aí aparece, ó, Distrito Federal, Goiânia, Campinas, enfim. As vagas que eles têm só pra auxiliar no momento. É um site que, pelo que eu tô vendo, ele não tem grande abrangência de empregos, de empregos, né? Mas, pelo menos, ele mostra coisas mais nichadas. Vamos ver uma coisa. Padeiro. Porque eu gosto de botar padeiro porque é um cargo bem específico, porque ele é meio regional, ó. Nesse caso, não aparece. Vamos botar aqui, motorista. Ó, motorista de ônibus. O que é esse botãozinho aqui? Ah, isso aqui é configurações do Cookies, não. Ó, enfim. Acredito que, pelo que eu tô entendendo, é São Paulo, Distrito Federal, Goiânia, Campinas. Vamos ver outro estado. O meu estado é o Rio Grande do Sul. Vamos ver se aparece vaga. É, é exatamente. Parece ser só esses estados. Paraná. Opa. É, não apresenta. Então, é um site que é pra essas regiões específicas aqui. Quem é, eu acho bom porque vai ser bem michado, vai ser bem mais específico. Acredito que vai ser bem mais interessante quem é dessas regiões. Então, Global Empregos é São Paulo, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Sorocaba, Campinas, Distrito Federal, Goiânia. Bom. Bom. Pra ser específico, bom. Vamos ver agora como a gente faz pra se candidatar nesse site. Bom, técnico de segurança do trabalho. Vamos apertar e participar, faz de conta que a gente não sabe. A gente vai ter que fazer um cadastro. O site tá bem... Hoje a internet aqui na minha região tá bem complicada. Sua candidatura não pode ser enviada, pois as informações... Ah, eu acho que eu já estou logado. Como eu fui dar uma olhada, como era pra fazer, eu fui ver. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente aperta pra fazer a participar, tô fazendo bem devagarinho pra vocês entenderem. Quando eu aperto participar, tá? Ele vai pra uma tela e vai assim, ó, faz o seu login. Aí você vai dizer, não tenho login. Aí tu vai criar um login. Pra criar o login é bem simples, ó. Você vai botar o seu CPF, a sua senha e confirmar a senha e apertar continuar, tá bom? Eu já sou cadastrado, então eu já vou efetuar o login. Ó, eu boto o CPF, que vai aparecer na tela aí. Boto a senha e login. Ó, aí aparecem já as informações pessoais. Ó, vai aparecer aqui. Botar o nome completo, data de nascimento, nacionalidade, nascimento, sexo, estado civil, raça, se eu possuir dependentes, endereço. Aí isso aqui tudo a gente vai preenchendo, ó, meios de contato por e-mail, meios secundários, telefone, ó. Selecione o telefone, qual é o tipo. E se aceita contato via WhatsApp, que eu acho muito importante quem usa, porque é um meio hoje de comunicação muito acessível. Qualquer lugar que tu tá, você já consegue. Os documentos, ó. Número de identidade, data de emissão. Aqui, ó, identidade do órgão emissor. Então você vai ter que ter sua identidade na sua mão pra saber o órgão emissor. A maioria é SJS ou SSP. Identidade Brasil, ó, seleciona o estado, nome da mãe, nome do pai. Se é pessoa com deficiência, bota o CID aqui. E aí você vai apertar em salvar e vai continuar. Claro que eu não vou apertar em continuar aqui, porque eu não tenho... Eu não vou preencher o currículo, mas olha só. Objetivos, olha que interessante, ó. Perfil. Você está buscando vagas para estágio, estágio, profissional, ó, técnico fundamental, superior. Aí aqui, ó, para concluir seu cadastro. Termos de consentimento, ó, experiências profissionais. Locais de preferência, ó, local onde você quer trabalhar, tá? Ali apareceu aquelas vagas, eu não sei se aparecem todos esses estados aqui, mas a gente vai ter que descobrir depois. Objetivos profissionais, vai ter que preencher, ó, clicando, ó, que é o horário integral, total, pela manhã e tarde. Ó, se você é disponível de validade para viagens, você vai botar sim. Disponível de validade para transferência, você vai trocar de outro estado, outra cidade, se você tem, e a sua pretensão salarial. E o cargo de interesse que você vai ter que colocar aqui e adicionar. E salvar. Depois que você fazer isso, o seu cadastro já está praticamente completo. Acredito que você vai ter que também carregar o seu currículo, ó. Meu currículo vai estar disponível aqui. Termos de consentimento. Ah, isso aqui é assim, ó. Você vai ter que aceitar esses termos de consentimento para eles poderem carregar essas informações para gerar um currículo para eles. Mas aqui no momento eu só não tenho nada, então ele não vai aparecer nada para mim. Olha que legal, testes online. Você pode fazer, ó. Você ainda não finalizou o fluxo de preenchimento. Então vai ter que preencher tudo aqui, não é interessante eu preencher agora para o vídeo não ficar extenso. Vamos ir direto no foco. Então aqui, ó. Acredito que esses testes online aqui é muito interessante você fazer. Por quê? Porque é que nem no Gup. Você faz o teste e o teste já fica guardado dentro do computador, no caso no portal global de empregos. E aí se uma empresa olha o teu currículo e se agrada, ela já vê a relação dos teus testes online. Agendamento de entrevista. O que eu percebi aqui nesse site é que você vai poder fazer um acompanhamento da vaga que você se efetivou. Isso é muito, muito, muito importante. Porque assim você não acaba ficando sem saber o que está acontecendo. Ah, meu candidato, até agora você consegue fazer um acompanhamento. E aí as oportunidades a gente aperta aqui e vai cair naquela tela mesmo das vagas, para a gente dar uma olhadinha nas vagas de emprego que tem. Enfim, um site bem completo. Só a única coisa que eu achei, que não achei muito legal é que não tem grandes oportunidades de emprego em relação a nível Brasil. Mas o pouco que tem, ó. Aqui aparece que tem mais vagas, ó. Santa Catarina, Gravataí. Vamos ver. Onde era lá no meu estado. Vamos ver se vai ter vaga para Gravataí. Aquela hora eu apertei o Rio Grande do Sul, não apareceu nada. Quando vê cadastrado, autenticado aqui, aparece outras oportunidades de emprego. Ó, e aí vai aparecer assim, ó. Expira em 70 dias. Essa vaga, acredito que deve ser a recentra. Vamos dar uma olhada, ver se aparece a data de... É, não aparece. Ó, tipo de contratação temporária. Mas bastante oportunidade de emprego. É um site bem interessante, ó. Aqui é praticamente todas as cidades que eles estão trabalhando, ó. Porque se a gente bota a localização, ó. Ó, todas as cidades que eles têm disponíveis de vagas vai estar aqui. Muito legal, né? Vamos ver minha cidade aqui. Ó, não tem. Eu morava em Pelotas, Rio Grande do Sul. Não tem agora. Mas tem em Porto Alegre. Vamos ver onde eu estou morando agora aqui. Balneário Camboriú. Ó, Balneário Camboriú não tem. Mas tem outras vagas. E pelo que eu estou olhando, são vagas bem regionais. Vagas interessantes de procurar. Então é isso aqui, pessoal. Esse aqui é o site global. Eu queria te mostrar um site gratuito para achar oportunidade de emprego. Como cadastrar o seu currículo. Porque as pessoas às vezes perguntam como é que se cadastra. Eu fiz já vídeos de como se cadastrar no trabalho conosco de várias empresas. E eu vejo muitas perguntas. Então é mais interessante ao invés... Eu estou procurando agora achar vagas de emprego de determinados estados, cidades. Contribuindo com sites de emprego para você saber tudo como fica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós atualizados, tá bom, pessoal? Muito obrigado. E fiquem todos com Deus. E tomara que esse site dê sorte para alguém. E que alguém consiga uma vaga de emprego nesse ano de 2022. Muito obrigado, pessoal. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.